Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, questão 163 da prova do Enem 2020 digital. Bora lá, questão bem legal do celular, né? Vem comigo, ó. Mas antes de tudo, galera, pra você resolver as questões muito bem, com muito mais facilidade, você precisa usar a primeira técnica do método MPP, que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50 e por que esse nome? O método dos 50 te ensina a interpretar. Por quê? É uma técnica que te ensina o que a questão tá pedindo e qual assunto usar. Assim você já tem no mínimo 50%. E é sublear, método das marcações. Um modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como o senha. Tá aí, né? Os toques podem ser feitos livremente nas quatro regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre três, quatro ou cinco toques ao todo. Qual expressão representa o número total de códigos existentes? Sabe você? Meu Deus! Ele não pediu um número de maneiras, um número total? Então é uma questão de análise combinatória. Mas pode, eu posso usar, né? O que é que ele falou? Três toques. Usar três toques. Ou posso usar quatro toques. Ou posso usar cinco toques. Por que eu tô chamando a atenção no ouro? Porque nós vamos encontrar quanto ele pode fazer em cada um. E no final, vamos fazer o que, galera? Somar. O ouro soma. E aí os três toques. Você tem o toque um, toque dois, e o toque três, né? No toque um, tu tem quantas chances? Tu pode escolher qualquer um dos quatro. Tá aqui, ó. Qualquer um dos quatro. Você tem quatro possibilidades. No toque dois, tu tem quanto? Quatro. No toque três, tu tem quatro. Multiplica todo mundo. Não faz a conta. Deixa quatro ao cubo, porque nas opções tem um monte de quatro ao cubo. Agora, com quatro toques, ó. Um, dois, três, quatro. Toque um, toque dois, toque três, toque quatro, né? Quantas possibilidades tem pro toque um? Quatro. Pro toque dois, quatro. Quatro e quatro. Por quê? Tu pode tocar qualquer um deles ali, né? Aí é só multiplicar geral. Isso daí dá quatro, elevado a quatro. Não faz a conta. E com cinco toques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Toque um, toque dois, toque três. Tá assim, né? Deve estar assim. Meu Deus! Meu Deus! Era só isso? Sim, se tu curtiu, dá o teu like aí. Eu sei que já deve ter dado até a resposta, porque eu te falei. Dá o teu like aí. Inscreva-se no canal. Então, vamos lá, ó. Quatro, 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 quatro. Multiplica todo mundo. Isso daí dá quatro elevado a cinco. Como eu tenho o ou aqui, a resposta vai ser a soma disso. Opa, calma aí. Volte. A resposta vai ser a soma disso. Vai ser quatro elevado a cinco, mais quatro elevado a quatro, mais quatro elevado a três. Essa é a resposta. Qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B. Zero trauma, né? Expliquei. Ficou lindo. Beleza? Galera, espero ter te ajudado aí. Coloca aí nos comentários como eu te ajudei com essa questão do Enem. E eu espero que você esteja mais próximo de fazer o seu último Enem. Se você quiser a nossa ajuda, entre para o Grupo dos 5% na nossa plataforma com o nosso curso do Enem. Vai ser um prazer. O link está na descrição. Te vejo nas aulas e continua aqui acompanhando. Tamo junto. Pra cima deles.